Vim aqui comprar algumas coisas lá pra casa Gente, olha só quem encontrei Porque eu achei muito difícil Eu achei que eu não fosse conseguir, gente Eu achei que eu achei muito difícil Eu achei que eu achei muito difícil Eu achei que eu achei muito difícil Eu achei que eu posso fazer melhor E eu te desculpe Eu te desculpe Eu te desculpe Eu te desculpe Olha só quem tá aqui no cantinho de brinquedo, gente O Bernardo veio pra cá brincar de dinossauro Eu trouxe o Benício O Benício ama ver o Bernardo brincando E ele tá encantado aqui, ó Quer mexer em tudo Quer pegar livro E eu até gostei mais aqui Parece que esse tapete fica mais firme Como ele fica preso assim, né E ele fica aqui, ó Né, mamãe? Você gostou até aqui? Aqui é tudo coloridinho, gente Então ele fica doidinho, ó Eu acho que fica até melhor pra ele treinar aí, ó Enganchar Porque ele tá doidinho pra enganchar, ó Aos pouquinho lá vai Aí o Bernardo tá aproveitando esse cantinho, né, Bernardo? Último dia, né? Amanhã a gente tem aula de novo Então já amanhece aqui Ó, olha só Como que ele gostou daqui Ih, você gostou daqui? Você gostou? Ó, aos pouquinho lá vai, gente É tão bonito, né, ver a evolução dos bebês Eles aprendem tão rápido Outro dia ficava só deitadinho no colo Depois não quis ficar mais deitado Já senta E daqui a pouco tá engatinhando E até andando por toda a casa, né? Eles aprendem muito rápido É muito bonito de ver E o Bernardo também, né, Bernardo? Crescendo tão rápido Passando tão rápido Isso que vem aproveitar cada minuto, né? Ó Ele fica doido de ver o Bernardo com os dinossauros, ó Daqui a pouco ele tenta até lá O Bernardo tirando os dinossauros O Bernardo tem o ciúme desses dinossauros, gente Né, Bernardo? Tem não? Será que não? Tem ou não tem? Fazendo uma nova brincadeira Fazendo uma nova brincadeira? Mas você não tem ciúme dos seus dinossauros? Tem sim Ele sabe cada dinossauro que ele tem Se eu guardar algum Ele depois fica me perguntando Não, mãe, cadê aquele dinossauro? Fala o nome do dinossauro Como eu não conheço Ele vai explicando as características Olha lá Vai querer ir atrás do Bernardo Olha lá Ele vai querer ir atrás do Bernardo Olha lá 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 Esse dinossauro, gente Ele é bem molinho, viu? Ele é puro borracho Por isso que eu tô deixando ele morder Então é bom que ajuda a coçar os dentes Ele é todo bem molengão mesmo, tá vendo? Os outros já não pode, que é duro Aí pegou esse aí, ó Agarrou ele e tá no que morde O Cláudio tá ali, ó Gente, beleza? Tá de olho aqui Acompanhando, né? É Acompanhando a evolução dos meninos, né? Aqui é gostoso esse horário, né amor? Que tá falando até com o Cláudio Que é fresquinho esse horário Aí é bom pra trazer eles aqui de manhã Pra brincar um pouquinho O Ben só fica observando o Bernardo É bom ele olhar o Bernardo brincando Ou talvez nós apenas chegamos ao fim do caminho O caminho é mesmo Agora não importa É muito tarde não deixar de ir E é por isso que eu 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 Tchau. 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 Vocês piscaram e eu já tô aqui no atacadão, gente. Vim aqui comprar algumas coisas lá pra casa, deixei os meninos lá com o Claudio, aproveitar que hoje ele tá lá, né, que amanhã já volto a trabalhar. Então deixei os meninos lá e vim correndo aqui no supermercado e vou passar ele do sentar aí pra resolver uma coisinha e já vou ir pra casa. Vai ser uma coisa bem rapidinho, mas tá faltando coisas lá em casa, tô precisando comprar. Inclusive tá faltando lenço pro Benício também, acho que já vou aproveitar e comprar aqui de uma vez. Daí vou gravar lá dentro um pouquinho pra vocês. E deixa eu sair que tô suando, que eu desliguei o ar agora. Nossa, gente, tá quente demais aqui. Muito quente mesmo. E pensa no tanto que tá cheio as ruas, gente. Muito carro, muito carro. Frentei bastante trânsito pra chegar aqui, viu? E olha que esse trajeto não costuma ter trânsito. Nossa, mas tá com muito carro na rua. Não sei se é por causa do feriado, né, que foi feriado. Mas deve ser, que aí todo mundo resolve sair, todo mundo no mesmo dia. Vou começar aqui pegando o molho de tomate. Tá faltando lá em casa. E esse aqui tá na promoção, ó, R$1,69 da Quero. E ele é bom. Vou levar aqui uns R$6, gente, que molho de tomate eu uso muito. E não tem nenhum lá em casa. Vou levar uma Nutella pro Bernardo. Só tem dessa menorzinha aqui, ó. Só tem dessa e dá enorme, né? Essa aqui é muito grande. Vou pegar essa menorzinha aqui mesmo. Dá R$9,79. Bernardo, amo isso aqui, gente. O Claudio vai ficar muito feliz. Achei a água viva com gás, porque ele amou essa água viva, gente. Tá R$1,38, ó. E R$1,28 com R$12, né, que vai sair. Vou levar uns dois fardinhos dessa. Nossa, ele ama essa água aqui. A última vez ele procurou, não tinha. Vou pegar suco integral aqui. Eu amo esse Aurora. Tá R$14,90. O preço daqui é o melhor, gente. Daqui da região, viu? Não acho em outro lugar mais barato. Se souberem, me contem. Mas aqui, por enquanto, é o mais barato que eu acho desse suco aqui. O preço é ótimo aqui dele. Eu vou levar desse 100% aqui também, que a gente gosta. Vou levar umas duas caixinhas desse. Tá R$7,48. Vou pegar esse pequenininho pro Bernardo levar pra escola. Porque às vezes não dá tempo de eu fazer suco. Às vezes na correria, né, gente? Com o bebê é complicado, então eu gosto de ter lá em casa. Aí eu vou levar esse aqui. Tá R$3,48. Vou levar só dois mesmo, só pra quebrar o galho. Vou pegar dois de uva pequenininho também. Aí fica quatro, né? Tá ótimo. Acabei de ver que levando o fardinho, ó, com seis, sai a R$1,98. O bebê é de R$2,28. Então eu vou levar esse aqui, né? Vou levar seis, então. Vou deixar os de laranja. Vou levar só os de uva, já que já vai seis. Eu tô sem álcool líquido lá em casa. Aí eu vou pegar esse aqui, ó. Tá na oferta de R$7,49. Vou levar um. Meu amaciante acabou. Vou levar mais um frasquinho, tá R$11,90. Vou levar o lenço pro Benício, né, gente? Que não tem... Tá só no restinho mesmo. Eu gosto muito desse aqui da Rays, ó. A partir de três unidades, sai a R$16,90. Então eu vou levar esse mesmo. Levar três aqui, quatro, né? Que aí já dá pra algum tempo. Depois eu compro mais na farmácia. Que aí já tô aqui e já levo aqui mesmo. Gente, que é de chupa, eu vou levar esse da Cepera. Ele é ótimo. E ele tá R$6,89, ó. Bom, aí hoje não tem biscoito recheado, é moreno. Só tem wafer. Vamos ver qual que eu levo. Vou pegar uns biscoitinhos aqui pro Bernardo, pro Claudio. Esse tá na oferta de R$1,99, ó. Balduco. Vou levar. Agora vamos lá, né? Pegar fruto, verdura, que é o que mais tá precisando lá em casa. E eu achei até que ia tá mais cheio aqui, gente. Mas até que não tá novo. Graças a Deus. Pós-feriado hein, já acho que ia ficar cheio, né? Vou começar aqui pela batata. Tá R$2,99, ó. Até bonita. Vou pegar algumas. O alho, gente, R$12,90, ó. Vou pegar aqui. Tá até grandinho os alhos hoje, ó. Que beleza. Que novinho. Ó, gente. Banana Nica R$2,99. Aí eu peguei. Foi ela mesmo. Porque a prata tá mais cara. E tá bem pequenininha, sabe? Aí vamos lá pegar as outras coisas. Olha esse tomate, gente. Como tão bonitos. Brilhando, né? Ó, ele tá R$4,89. Vou levar uma bandejinha de milho também. Bernardo ama milho, gente. Ó, esse aqui tá bem novinho. Tá R$3,98, ó. A bandejinha chega pra ser bom. Novinho, ó. Bonito. Ovo. Vou levar também que o meu tá acabando. Tá R$19,50, ó. Com vinte. Eu acho que é com vinte ou com trinta. Com trinta unidades só. Agora eu vou pegar aqui iogurte, né? É leite fermentado, na verdade. O Bernardo, que ele gosta desse aqui do Bob Esponja. Tá R$5,89. E vou levar esse maior pra nós, ó. Da batalha R$8,99 esse. Vou pegar aqui a coxinha da Álva. Vou levar assim que tá com preço melhor. Da sadia, tá R$13,90. A da Copacol tá R$15,90. Ele é de peito da Aurora. Também tá com preço bom, ó. Na oferta, R$14,90. Aí eu vou levar esse aqui mesmo. Vou levar hoje um colete de tilápia também, gente. Ó. Tá R$35,90 com 800 gramas. A aposta também tá na oferta. Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. A aposta, ó. De tilápia. Tá R$19,90 aqui no atacadão. Tá num preço muito bom, viu? Que eu comprei ela mais cara. Só que hoje eu não vou levar. Porque eu tenho ainda lá em casa que eu fiz, né? Ontem, o almoço. Fiz hoje e ainda tem o restinho lá. Vou levar só o filé mesmo. Agora eu tô procurando aqui, gente. Uns mini pãozinhos de hambúrguer. Pra o Bernardo levar pra... Na lancheira. É... Pra fazer hamburguinho, sabe? Mini hambúrguer. Só que eu não tô achando. Aí eu tô procurando aqui pra ver se eu acho. Nossa, aqui sempre tinha. Era tão bacana pra fazer o mini hambúrguer. Ele ficava todo animado, sabe? Ficou achando, não. É, não achei. Então eu peguei esse aqui mesmo, ó. Que é... Dessa pulmã aqui, ó. Bem maciozinho. Eu gostei que ele é bem macio. Aí eu vou levar esse aqui mesmo. Fazer hambúrguer. Tamanho normal pra ele mesmo. Aí eu vou pegar aqui... É... O hambúrguer pra levar. Tá R$21,90. E vou levar também esses tequitos, ó. Que o Bernardo gosta bastante também. Tá R$9,90. E aí eu gosto de levar pra ele. Gente, olha só que eu encontrei a Célia com a família. Né, Célia? Isso. Ai, gente. É muito bom encontrar vocês. Filhinho dela. Qual que é o nome dele? Enzo. Enzo? Isso. Ai, que lindo. Enzo é o Enzo. Manda beijo, Enzo. O Bernardo vai te ver. Manda beijo pro Bernardo. Ai, que delícia. Um prazer encontrar vocês. Um prazer foi todo meu, tá? Manda beijo pro Bernardo. Gente, terminei as compras, né? Ficou tipo uma mini compras, né? Do mês, vamos dizer assim, né? Não foi compra do mês que eu não comprei o grosso. Porque tem lá em casa. Já tem muita coisa lá em casa. De arroz, feijão, macarrão. Essas coisas tudo, sabe? Café. Então eu comprei só o que tava precisando. Fruta, verdura. Essas coisas. Carne, né? O que tava precisando lá pra casa. E outras coisinhas mais que tava faltando. E deixa eu abrir aqui essa janela. Tá muito quente. E é isso, né, gente? Gravei lá um pouquinho pra vocês. Não deu pra gravar assim tudo, tudo, tudo. Porque eu também tô com pressa pra eu voltar logo, né? Lá pra casa. Encontrei uma escrita que é muito feliz de encontrar você. Viu, Célia? Um beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho. Amei encontrar sua família. A gente até tirou uma fotinho, gente. Vou colocar aí pra vocês. Então é muito gratificante encontrar vocês. Nossa, é muito bom. Sempre é um prazer, né? Então, quando vocês encontrarem comigo aí na rua, no supermercado, vocês me virem, vocês podem chegar perto de mim, tá, gente? Pode me chamar que eu não ligo, não. Pra mim é um prazer conhecer vocês, né? Às vezes eu vejo alguém no cantinho assim, olhando. Fico assim, gente, será que é alguma escrita? Mas às vezes a pessoa fica com vergonha, né? De chegar perto e tal. Mas pode chegar, viu? Agora vamos lá. Vou lá pra casa. Até perguntei aqui o Claudio como que tá o Benício. Tá dormindo agora. E aí agora eu só vou dar uma passadinha ali no centro bem rapidinho pra pagar uma conta. E já tô indo pra casa. Gente, tô passando aqui em frente à autoescola que eu tirei carteira. E é engraçado, né? Passa um filme na cabeça da gente. Nossa, eu tô aqui pensando, meu Deus, né? Quando eu tava na autoescola, eu achei que eu nunca fosse passar. Gente, mas eu achei tão difícil, quando eu entrei na autoescola, eu achei que, assim, não seria tão difícil. Mas eu achei tão difícil aprender a dirigir. Vocês não têm noção. Vocês têm uma ideia? Todo mundo fala que a aula que eles mais gostam é a de direção, né? Eu tava mais animada na aula teórica do que na aula prática, vocês acreditam? Porque eu achei muito difícil. Eu achei que eu não fosse conseguir, gente. Sério. No início, parecia que não ia entrar na minha cabeça. Por isso que eu falo, gente. Se eu conseguir passar, vocês também conseguem? Porque eu achei que eu não ia passar. Ainda mais quando, né? Eu não passei, né? Fui reprovada duas vezes. Então, eu falei assim, nossa. Na terceira, eu já tava meio assim, né? Será, gente? Que a gente fica muito nervosa, né, gente? Mas, olha, passando ali em frente à autoescola que eu fiz, Eu fico pensando, meu Deus, né? Como que são as coisas? Não me via dirigindo. Não me via, né? Assim, no carro. E agora eu tô aqui dirigindo, gravando pra vocês. Vocês acompanharam até isso, né? Eu indo pra autoescola, eu fazendo as aulas. A minha angústia. Foi em plena pandemia também. Aí parou as aulas tudo. E, gente, eu não sabia o que ia ser. Nossa! Eu ficava assim... Muitas vezes eu ficava angustiada. Chorei muitas vezes. Achando que eu não ia conseguir. Ficava nervosa. Mas, graças a Deus. Né? Deus é maravilhoso. Me capacitou e eu consegui passar. Nossa! Passa um filme na cabeça da gente. E eu vou falar pra vocês, viu? Foi o melhor investimento que eu fiz. Né? Foi a minha carteira. Porque valeu cada centavo, gente. Ter a independência, você pegar o carro, sair, resolver suas coisas. Nó, bom demais. A gente fica tão feliz, né? Se sente tão útil. Porque antes eu tinha que depender do Claudio estar em casa. Pra gente poder... Pra ele poder me levar pros lugares. Às vezes eu tinha até médico. Porque eu tinha sempre que marcar no horário que ele tava. Tudo direitinho pra gente poder ir junto, né? Claro que eu amo a companhia do Claudio e tudo. Mas às vezes pra mim isso é melhor ir em outro horário. E às vezes eu não podia fazer naquele horário que eu queria. Então assim, gente. Nossa! É muito bom. Vocês desculpam toda hora eu estar ajeitando o celular. Porque esse meu suporte é o ruim. O ruim eu esqueci ele em casa. Aí ele fica mexendo. Cada buraco que eu passo, ele mexe. Mas Deus é maravilhoso, gente. Então eu recebo muita mensagem assim. Nossa, Letícia, como você conseguiu. Né? E tudo tem muita vontade de tirar carteira. Ou tem gente que tem medo, né? Também. Gente, eu vou falar pra vocês. Quando eu tirei minha carteira, eu também tinha medo. Você acha que não, minha filha? Tanto que no início o Claudio que saía comigo. Eu não saía sozinha. Até eu pegar segurança, ele saía comigo, sabe? Pros lugares e tal. Depois, a primeira vez que eu saí sozinha, eu já fiquei meio... Assim, fiquei tensa, sabe, gente? Nossa, a gente fica muito tensa. Mas deu tudo certo. E a partir do momento que a gente vai pegando aos pouquinhos, eu comecei a ir perto de casa. Depois comecei a ir mais pra longe. E assim foi. Quando viu, eu já tava mais acostumada. Mas, gente, até hoje eu não fico parando em vaga difícil. Eu paro no lugar mais fácil, minha filha. Pra eu sair. Não vão complicar o negócio, não. Que uma coisa é dirigir, outra coisa é estacionar. Tô zoando. Mas eu estaciono nas vagas mais fáceis pra eu sair. Pra não ter problema. Porque, né, dá um pouquinho de medo. Às vezes as vagas são muito apertadas. Então eu prefiro estacionar com folga, sabe? Tipo, muitas vezes eu tenho, assim, o receio de passar em tal lugar. Fico com medo de eu não saber. Mas eu vou assim mesmo, sabe? Vou devagarinho, no meu tempo. E dá tudo certo. Então, assim que a gente vai perdendo o medo. Se a gente ficar com medo e nunca pegar, você nunca perde o medo, né? Então, graças a Deus, eu tô com a minha carteira. E, nossa, gente. Agradeço a Deus todos os dias. Porque foi sofrido, viu? Foi sofrido demais. Tirar essa carteira. Quem acompanhou a Sábia aí na época, viu? O tanto que foi sofrido. No meio da pandemia e tal. Nossa, foi muito difícil. Mas, Deus é maravilhoso, né? E concedeu a vitória. Então, se eu conseguir, gente, qualquer pessoa consegue. Porque eu era muito medrosa e eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu fosse conseguir, sabe? Não acreditava que eu fosse capaz. Então, assim, isso só me mostrou que, né? A gente persistindo, colocando nas mãos de Deus, dá certo. Né? Então, é isso. Passou um filme na minha cabeça agora, quando eu passei em frente à autoescola. Deus é muito bom, né? Fiquei muito feliz. Eu passei de terceira, né? Pra quem tá chegando no canal agora, eu passei de terceira. E nem esperava passar. Eu já tava esperando que ele ia falar que eu não passei. Porque é muito tenso, gente. Duas pessoas que você nunca viu dentro do carro, observando tudo que você tá fazendo. É muito tenso. E eu achava que era tenso com o instrutor, né? Porque no início eu ficava muito tensa com o instrutor. Me falando o que eu tinha que fazer e tudo. Agora fica bem pior, assim. Depois, quando vem eles avaliando, é muito pior. Nossa, é ruim demais. Hoje tá cheio de carro na rua, gente. E olha que o supermercado tá vazio. Mas hoje todo mundo resolveu sair. Ai, é isso, né, gente? Chega de falar, né? Senão esse vídeo vai ficar só eu falando. Mas é isso. Acreditem em vocês, viu? Que vocês é que são capazes também. Tá? Se eu conseguir, qualquer um consegue. Olha, gente, que marido bom. A gente chega e ele já vai tirando as coisas do carro pra ver. Já colocar pra gelar também. Você viu que eu achei água, viu? Não, essa aqui é boa também, viu, gente? Mas é a hora que eu vi ela, eu lembrei você na hora. Falei assim, não, o Claudio vai gostar dessa. E essa aqui ela tem uma barata também, não é? É. Ela tá mais em conta. Nossa, tinha muita dela lá. É. Aí eu trouxe, dois fadinhos. O dia que eu fui lá, gente, pra poder comprar, o cara, o rapaz, o repositor, falou assim, não, daqui a pouco a gente vai repor, né? Aí eu fiquei lá esperando. Cadê que fizeram a reposição, não? Aí eu tive que ir embora. Aí hoje você conseguiu, né, amor? Consegui, nossa. Foi muito bom. Bom demais. Eu já tô aqui com o Bernice, gente, no braço, que ele tá mamando. Aí o Claudio tá retirando dali, ó. Eu cheguei, ele tava dormindo, né, amor? Tava. Eu cheguei e falei com o Claudio, ele levantou na hora, abriu o olho na hora. Foi mesmo, né? Cheguei na hora de mamar. Só de ouvir sua voz, ele já tava dormindo mesmo. É, tava apagado. Aí eu ouvi minha voz e já regalou o olho. Pessoal assim, já vem meu lanche. É. Gente, coloquei aqui tudo em cima da mesa pra poder mostrar pra vocês. Trouxe até bastante coisa, viu? Porque realmente foi mais coisa, assim, de fruta, verdura e carne, né? Algumas carnes que estavam faltando e outras coisinhas, ó. Aí eu espalhei aqui pra poder mostrar pra vocês. De limpeza, eu trouxe álcool líquido, que só tinha em gel aqui. E o líquido faz falta, às vezes eu procuro e não tem. Trouxe também lustra móveis, que tava precisando, que acabou. Água sanitária também, que tá no restinho. É o meu amaciante também, que tinha acabado, né? Que eu trouxe. Trouxe os lenços umedecidos, né? Pro Benício. Trouxe aqui quatro pra ele, que tava precisando também. Comprei esse pão brioche, gente, pra fazer o hamburguinho, ó. Pra levar pro Bernardo levar pra escola. E é bom que ele vem seis. Dá até pra gente fazer aqui em casa também, né? E é bem macio esse pão, viu? Nunca comprei dele, primeira vez. Vamos ver se é bom, mas deve ser uma delícia. Como eu não achei o mini hambúrguer, comprei esse mesmo. Eu acho que o Bernardo vai gostar, que esse pão parece ser bem gostoso, viu? Aí aqui tem alguns biscoitos que eu comprei pra ele. Biscoito recheado, que tinha acabado. Aqui também tem ketchup. Trouxe dois ketchupes, gente, esse da Cepera é muito bom, viu? Eu indico pra vocês, ele é barato e bom. Nossa, gostei demais do ketchup deles. Não só o ketchup, é mostarda também, muito boa pimenta. Gosto muito dessa marca. Foi até indicação de vocês que eu comprei uma vez. Depois disso, nossa, eu compro sempre. Muito boa. Aí aqui tem molho de tomate. Esse dia eu fui fazer um macarrão, não tinha molho. Aí eu fiz até ali óleo. Aí eu tava precisando repor os molhos. Aí eu trouxe seis. Trouxe queijo Minas Padrão. Gente, eu amo esse queijo aqui, porque ele é muito bom. É, com cafezinho. Tem até escrito aqui, né? Bom também com cafezinho. Tá vendo aqui no canto? Eles até colocaram aqui, mas é muito bom mesmo com cafezinho. Então eu trouxe dele. Eu sinto falta quando não tem aqui em casa. Já viram, né? Mineiro, com queijo. É aquela coisa. Inclusive, eu vou até tomar um café. Daqui a pouco eu já vou comer um pedaço desse queijo. Aí eu trouxe presunto e mussarela, que é bom ter aqui em casa também pra fazer os lanchinhos do Bernardo, né? As lancheiras. E aí, pra cá, tem aqui filé de tilápia. Eu trouxe o filé, gente, porque agora também, como o Benício tá comendo, é melhor pra dar pra ele, né? Então, eu não trouxe a aposta, porque eu já tenho aqui em casa. Eu até fiz. Falei com vocês, fiz ontem no almoço. E tem mais ali. Então, eu dei preferência de trazer o filé, mas a aposta tava com preço muito bom. Então, nem trouxe também, porque senão nem vai caber ali no meu freezer. Aí eu dei preferência pra tilápia mesmo, pro filé, né? No caso. E aí, trouxe esse aqui. Trouxe filé de peito de frango, coxinha da asa. Trouxe tequitos pro Bernardo também. Eu gosto de colocar, às vezes, na lancheirinha pra ele levar. Ele ama quando tem tequitos, gente, pra ele levar. Que, às vezes, eu coloco também pra ficar diferente. Aí, aqui tem a carne de hambúrguer. Eu dei preferência a comprar essa aqui, que ela é 100% carne bovina. Tinha umas que eram misturadas. Carne suína, bovina, com frango, um monte de coisa. Aí eu trouxe da Seara mesmo por isso. Aí, aqui, gente, tem iogurtes, né? Na verdade, é leite fermentado. O Bernardo não é muito de iogurte. Então, eu comprei o leite fermentado pra ele. Aquele que sempre eu mostro aqui no canal, né? É do Bob Esponja, que ele ama. Aí eu trouxe. Trouxe esse leite fermentado maior também, que a gente gosta de tomar, assim, no copo. A vontade, que é bem gostoso. Aí, trouxe desse aqui também, desse suco. Que ele é 100% suco. E ele é de uva e maçã. O Bernardo gosta bastante desse. E é bom que a garrafinha pequenininha dá certinho pra ele levar na lancheira. Porque nem sempre eu consigo fazer o suco natural, gente. Porque, às vezes, é muito corrido, né? O Benício acorda bem na hora e eu não consigo. Então, às vezes, é necessário levar esses, assim, pronto. E aí, eu já comprei o fardinho, que saiu até mais em conta, né? Trazendo, assim. E trouxe também esses sucos de uva. O Aurora, né? Que é o integral. E esse da Tialc, 100%, que também é muito bom. E pra cá, tem verdura e fruta, né? Que eu comprei o que mais tava precisando. Trouxe laranja. O Benício tá gostando muito de laranja, gente. Sempre que eu dou ele, ele chupa, assim, bem a laranja. Ele tá segura na mãozinha. Acho muito bonitinho. Aí, eu fui e comprei laranja também pra poder dar ele. Trouxe também abobrinha. Aqui tem manga. Essa aqui é a Palmer. Muito boa essa manga. Eu gosto bastante dela. É bom pra fazer suco também. Fica bem bom. E é bom que ela tá amadurecendo rapidinho, que é esse tempo de calor, né? Aí, aqui tem banana. Ó, banana, gente. Aqui tem batata inglesa. Tomate. Os tomates estavam bonitos, gente. Sempre que eu vou, não tava bonito. E dessa vez, tava. Trouxe também milho. O Bernardo ama milho pra fazer cozido pra ele, né? Que ele ama milho cozido. Aqui tem cebola. Também trouxe alface. O alface não tava tão, assim, bonito. Tem que acertar o dia que tem as folhas fresquinhas lá, gente. Que hoje, cheguei lá, tava bem minguadinho, sabe? Aí, peguei essa aqui só pra não dizer que não pegou. Porque se precisar, tem aqui em casa, né? Mas depois, eu compro aqui no supermercado perto de casa. E que também é fresquinho. Eu amo comprar verdura aqui. Mas também tem que ir no dia certinho que chega. Aí, aqui tem banana. Eu trouxe a banana nanica dessa vez. Porque a prata tava muito pequena. E tava com preço muito mais alto, gente. Tava R$9,00. R$8,99. Algo assim, viu? E aí, eu peguei essa aqui, que é a banana nanica. Que tava com preço bem melhor. E o tamanho dela também tava melhor. Aí, eu trouxe limão. Que tava com preço bom. Acho que tava R$1,99. Alho também, que o meu acabou. Abacate. Nossa, essa época do ano é ótimo pra comprar abacate, né, gente? Nossa, uma vitamina bem geladinha. Nossa, bom demais. Aí, eu trouxe dois abacates. Bom, aqui eu acho que é isso. E aqui tem as águas com gás, né? Comprei dois fardinhos aqui de água com gás. Dessa viva que nós gostamos muito da última vez. Que ela tem bastante gás. Muito boa. E comprei ovos. Eu queria mesmo dos ovos vermelhos. Mas não tinha, não. Só tinha desse branco, né? É, eu tô olhando aqui, gente. Eu olhei bem esse ovo antes de trazer. Parece que esse aqui tá meio estragado. E eu achei que eu tinha olhado de... Ih, tá até estourado. Veio um ovo estragado. Olha o que eu tô vendo. Aqui, tá vendo aqui, gente? Tá até quebradinho. Depois, vou até olhar se é só esse. Eu olhei bem antes de trazer. Ainda veio um estragado ainda. Mas eu queria o vermelho, gente. Gente, que eu tô achando a gema desses ovos aqui tão branca. Nossa, tô achando a gema desses ovos aqui quase da cor da clara. Aí, da última vez que eu comprei dos ovos vermelhos. Nossa, veio bem laranjinha, sabe? Nossa, fica tão bonito o ovo. Mas aí, não tinha. Eu trouxe esse mesmo. Mas é isso, gente. Ó, que a gente comprou pra repor. Esse mês a gente não tá fazendo compra do mês, né? Porque ainda tem muita coisa aí do grosso. Arroz, açúcar, feijão. Então, eu tô esperando acabar pra fazer aquela comprona. Então, eu comprei as coisas que tá faltando. Conforme vai faltando essas coisas assim, eu vou lá e vou comprando, sabe? E é isso que eu comprei hoje lá no supermercado. E é isso que eu comprei. Quis terminar de chupar laranja no meu colo. Quis ficar na cadeirinha, não? Ó, que ama laranja, gente, ó. Hum, que delícia! Tá boa? Tá boa essa laranja? Hum! Tá boa, filho? Tá boa? É. Mais? Mais? Quer mais laranja? É mais. A cara dele que tá vendo ele. Mais laranja? Bom dia, gente! Bom dia! Tamo aqui, ó, brincando um pouquinho, né, Bernice? Tamo aqui, tô aqui bastante tempo já com ele, gente. Brincando, né? É, mamãe! Ele acordou bem cedinho, foi quando eu acordei pra poder arrumar o Bernardo pra escola, ele acordou junto comigo, praticamente. Acabei de arrumar o café da manhã do Bernardo e do Cláudio e ele já acordou logo atrás, sabe? E deu um cochiladinho no meu colo, mas durou não. Ó, aí tô aqui com ele. Ontem eu nem gravei mais nada pra vocês. Porque eu fui tomar um café e depois o Bernice já queria eu, né? E tal. Aí fiquei mais com ele. E aí, depois que ele dormiu, eu fui e guardei as coisas que eu tinha comprado. Depois fui deitar, porque eu já tava bem cansada. E agora minha manhã tá assim, ó. Até agora eu tô aqui com ele, né? Ver se ele vai dar a sonequinha. A hora que ele dá a sonequinha, eu tiver mais tranquilinho aqui sozinho. Aí eu vou ajeitando as minhas coisas. Né, meu amor? Êêêê! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 um pouquinho do meu dia a dia e espero muito que vocês tenham gostado viu? se gostou deixa o gostei, se inscreve também aqui abaixo pra não tá perdendo os próximos vídeos, um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau